Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês dos sorteios de skins grátis lá da Academia de Piltover e a sua Chroma Esmeralda exclusiva do Melza Rara Belinha. Então por isso clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo e bora aqui pro vídeozinho. A primeira coisa a comentar com vocês é que a skin mais campeão, mais Chroma Esmeralda que os membros da ADP vão sortear é essa aqui do Melza Rara Belinha. A Academia de Piltover é o sistema de parcerias do League of Legends com os criadores de conteúdo. Os criadores de conteúdo parceiros são esses membros da Academia de Piltover e eles podem fazer esses sorteios aqui que eles recebem códigos lá da Riot pra sortear a skin mais campeão, mais Chroma Esmeralda. Dessa vez essa skin que vai ser sorteada com Chroma Esmeralda exclusiva da Academia de Piltover é o Melza Rara Belinha. E pra você conseguir essa Chroma, a única forma é você conseguir ganhar os sorteios dos membros da Academia de Piltover, a não ser que você espere o Mercado de Essências Azuis. E no Mercado de Essências Azuis, essas Chromas Esmeralda ficam disponíveis por 10 mil Essências Azuis. Essa Chroma em específico só vai aparecer no Mercado de Essências Azuis no final da temporada. Então se vocês quiserem o Melza Rara Belinha Esmeralda, você vai ter que pegar esses sorteios aqui dos membros da Academia de Piltover ou comprar por 10 mil Essências Azuis no final da temporada. Se vocês quiserem conferir todas as Chromas que vão aparecer na Loja de Essências Azuis do meio da temporada, que vai chegar mais ou menos pro final do abril ou início de maio, dá uma olhadinha nesse videozinho aqui. Lista de Chromas na Loja de Essências Azuis, prévia do Mercado de Essências no League of Legends. E nesse videozinho aqui eu mostro todas as Chromas que provavelmente vão ficar disponíveis aqui nessa data do final de abril ou início de maio na Loja de Essências Azuis do meio da temporada. E se você não tiver o campeão do Malza Rara, você ganha sim o campeão, a Skin e a Chroma Esmeralda. Então vale bastante a pena participar desses sorteios dos membros da Academia de Piltover, o sistema de parcerias dos criadores de conteúdo com o League of Legends. Da minha parte, eu queria ser parceiro da Riot, mas infelizmente eles não abriram as inscrições da Academia de Piltover. Eu tô esperando isso, porque se eles conseguirem abrir as inscrições da Academia de Piltover, eu posso tentar virar membro da Academia de Piltover e fazer esses tipos de sorteios pra vocês aqui, para os inscritos do canal também, assim como os criadores de conteúdo que já o fazem. Eu vou comentar também dos criadores de conteúdo que já receberam os códigos da Academia de Piltover. Dá uma olhadinha aqui no Art Jack Cat, que é um criador de conteúdo que faz live, não na live de transmissão roxa. Eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo um link pra live dele, é um cara que eu gosto bastante, eu sempre recomendo aqui da Academia de Piltover. Ele já fez até vídeo comigo aqui no canal, eu tava jogando de bardo no caso, e ele tava com masterista, não estou enganado. Vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo um link que vai lá pra live do Art Jack Cat, e todo dia aí ele deve tá fazendo lives e com sorteio dessa skin mais campeão, mais Chroma Esmeralda, exclusivo dos membros da Academia de Piltover. Sigam lá o Art Jack Cat, acompanhem as lives dele e participem dos sorteios da Academia de Piltover aqui, que ele vai sortear o Malzahar mais Chroma Esmeralda. Outro criador de conteúdo que tá fazendo esses sorteios da Academia de Piltover é o Teos. O Teos lá no Twitter tá fazendo o sorteio de 16 códigos da skin do Malzahar. É só você botar o seu nick lá nessa tweetada dele e participar desse sorteio da Chroma Esmeralda do Malzahar, a abelhinha no caso. Eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo um link direto pro Twitter dele, aí vocês criam um Twitter, botam seu nick do LoL e participem aqui dessa promoção. Quem sabe você consegue pegar a skin mais o campeão, mais a Chroma Esmeralda exclusiva aqui no sorteiozinho do Teos. Outros criadores da Academia de Piltover é o Art Jack Cat, que eu já comentei, Arthur Lanches, que é Mentimo, a Barbie, que é Mono Ash, o Consta, que é um criador de conteúdo aqui com um canal do YouTube de 18 mil inscritos, bem maneiro, o Joko, que é ex-coach do Flamengo, o Dossu, que já foi caster do CBLOL, o Henry Tardo, que é um criador de conteúdo no YouTube bem bacana, o Ken Haruzami, que agora eu acho que tá no CBLOL, se eu não estou enganado, e o Laboratório de Zao, que é um dos criadores de conteúdo mais famosos aqui no YouTube e que já até recomendou o meu canal. E para conferir todos os criadores de conteúdos da Academia de Piltover, basta acessar a matéria do LOL com a lista de todos os criadores que está no comentário fixado no topo desse vídeo. Eu vou deixar no comentário fixado no topo desse vídeo um link com todos os membros da Academia de Piltover. Confiram as redes sociais deles, as lives de transmissão roxa, o YouTube desses criadores de conteúdo, e participem aqui dos sorteios da Academia de Piltover pra pegar. Essa skin mais campeão, mais a Chroma Esmeralda exclusiva dos membros da Academia de Piltover, porque senão você só vai poder pegar essa Chroma Esmeralda exclusiva no mercado de Essências Azuis no final da temporada desse ano, no caso. Deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo se você já ganhou algum desses sorteios, se você vai participar desses sorteios. Deixa um feedback aqui pra eu ficar sabendo se você ganhou a skin, se você vai tentar ganhar, e o que você acha dessa skin do Malzahara Belinha, no caso do Malzahara Esmeralda, ser a nova skin que vai ser sorteada pelos membros da Academia de Piltover. Se vocês gostaram desse meu videozinho, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, sigam as redes sociais do canal, que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a live de transmissão roxa. Na live de transmissão roxa, eu tendo todo dia, às 8, 9, 10 horas, jogar um lolzinho, bater um papo com os inscritos, é sempre muito divertido contar com a presença de vocês na live de transmissão roxa, e tomara que as inscrições da Academia de Piltover fiquem abertas, que aí eu poderia fazer esses sorteios dessas skins mais Croma Esmeralda pra vocês, assim como os membros da Academia de Piltover já estão fazendo no momento do Malzahara Belinha. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!